Fala aí jovem de boas, aqui é o Kashi e hoje o tão esperado vídeo Solo vs Squad no Pub's Mobile pra eu explicar pra vocês aqui no Pub's Mobile o porquê que eu detesto tanto a 12 do Free Fire, mano. Hoje vocês vão entender o porquê que eu tenho esse ranço tão grande, cara, esse rod mortal pela 12 do Free Fire. Então, se você curte o canal do Kashi, se você gosta do canal do Kashi, gosta dos vídeos que eu tenho feito das lives de Free Fire, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Kashi, mano. Vamos que vamos. Então, o que que rolou, galera? Eu tenho essa música aí descontraída porque primeiro é que os quatro caras ali já começaram meio esquisito ali, meio um pra cada lado, eu pulei ali e vamos dar aquela corrida hard pra chegar até o objetivo, porque o Pub's Mobile como mapa é muito grande, galera, é o tempo todo, maior parte do tempo tá correndo, né? Então, vamos correr aí pro vídeo não ficar gigantesco porque essa gameplay tinha meia hora, eu tive que editar ela pra ela ficar, tipo, daquele jeito, mais dinâmico. Olha a precisão dessa arma, galera. E essa é uma das coisas que eu reclamo também bastante do Free Fire. Eu queria muito que o Free Fire não tivesse mal da primeira pessoa. Lembrando que eu tô jogando daí no celular, tá, galera? Essa partida foi no celular. Ali o iconzinho do Recorder ali em cima foi no celular que eu estou gravando. Então, já que a gente conseguiu levar esse jovem com facilidade, vamos que vamos para os próximos Luggets. Vamos lá, correndo, fazendo aquela corrida ultra, o tempo todo correndo. E, galera, uma das coisas que eu reclamo muito da doze do Free Fire, que vocês vão ver aí, é o dano que ela causa. Cara, a doze tem que dar dano muito grande, principalmente de perto, cara. Pô, a doze do Free Fire, às vezes, você dá uns 5, 6 tiros, cara. E o cara não morre. E a doze, cara, ela tem que... Cara, é muito bala mesmo, o tempo saindo do cano. Tem que dar muito dano, mano. Tem que dar muito dano. A doze do Free Fire tá muito desbalanceada. Em algumas armas, o tiro abre demais. Vocês vão ver como o tiro daí sai bem mais reto, mais preciso, né? Não querendo ficar reclamando de tudo, mas o Free Fire é o jogo muito da hora. Mas, cara, tinha que consertar isso. Galera, exemplo, o que vai acontecer com esse jovem agora... Se liga só, galera. Se isso acontece com ele, vai ficar muito pistola. É isso que eu falo, jovem. Eu ia ficar muito pistola, ficar um tempão na partida, pular e tomar um tiro só e rodar. Vocês veem que ele tá sem colete, hein? Ele tá sem colete. Vamos pro próximo. Vamos que... Vamos pra dar aquela luteada feroz, aquela corridinha ultra. E vamos que vamos para o próximo jovem. Galera, vocês viram que o cara tava sem colete. Sem colete é um tiro só, cara. Não tem como você ficar fugindo. Sem colete é um tiro só. E aí, por exemplo, quando o cara tá de colete, quando o cara tá... Pega abaixo da cintura, eu peguei bem no peito. Tem que ser um tiro, cara. Não tem jeito. Você tem que conseguir eliminar o cara com um tiro bem no meio do peito do cara aí. E é um suzinho rápido aí também, aproveitando que a gente tá na correria ali do bonequinho e me bolotear, eu tô fazendo live na StreamCraft também, tá, galera? É só procurar meu nome lá, caixa de remédio na StreamCraft. E dá aquela moral ultra pro caixa lá. Segue o caixa lá na StreamCraft pra dar aquela ajuda aí pro caixa. Eu não vou parar de fazer live no YouTube não, tá, galera? Vai ser simultâneo. Eu vou estar ao mesmo tempo no YouTube e na StreamCraft. Quem puder me seguir lá na StreamCraft vai ajudar demais o caixa de remédio. Então, vamos que vamos. Aí a gente tá quase chegando. Ah, uma coisa que é muito da hora. Ouvir passos, chegou. Opa! Vou botar 12 porque tô dentro da casa, arma de curto alcance. E aí? Errei. Muito bonito o tiro, fala sério. Mas, galera, vocês viram ali que, tipo, é um tiro só. O cara tava sem colete. É um tiro só no meio do peito do cara. Derrubei ele, o cara. Um tiro só. A distância que tava não tinha como ser mais de um tiro, cara. É isso aí que tem que ser. É isso que tem que acontecer. Então, vamos dar aquela corrida hard de novo. Pra gente tá... Luteando, dá uma olhada ali e volta, tá? Ver se tem alguém. Espera aquelas explosões. Tô terminando a explosão ali. Espera, vamos ver se a gente vê alguém correndo das explosões ali. Não vi ninguém. Vou dar aquela... Vai pra cima, vai pra baixo. Dá aquela bisoiada. O gás tá fechando pra lá. Então, eu tô bem no meio da safe. Então, eu tô meio que... Acabei tendo que ficar nas casas. Tipo, porque não tava tão longe da safe, assim. E por isso, eu acabei não matando muita gente nessa partida. Mas, nessa altura do campeonato, quase o meu squad já tá morto. Eu tenho um cara só vivo. Que tá bem distante de mim. Os caras foram tão longe, mas tava olhando. Dá aquela olhada monstra pra ver se não tem ninguém por perto. E vamos que vamos. Galera, uma coisa que eu gosto muito nesses jogos mobile. Ou até tudo, tipo, como o Free Fire. É o fato de você conseguir ver os passos do cara no radar. No minimapa. Cara, isso me ajuda demais. Porque eu não sei quantos de vocês repararam que o meu fone é de um lado só. Eu já vou explicar por causa de por que que o meu fone é de um lado só. Agora, olha só o bobinho passando ali. Olha só o safadinho. O safadinho passou por ali. Vamos pegar ele. Ah, o cara já deu dois tiros pra matar. Mas por que que eu dei dois tiros? Porque ele tava com o escudo 3, jovem. Com o escudo 3 que reduz 50% do dano que ele toma. Então, pô, é aceitável. O cara tava com o escudo 3. Então, tu dá dois tiros no cara. Beleza. Mas ainda assim, foi um tiro pra regaçar o escudo dele. E o outro tiro pra levar o cara. Então, vamos que vamos. Eu tava falando sobre por que que eu gosto de jogar do lance do um lado só, né? Vocês repararam que meus fones na live... Meu fone na live é de um lado só. Isso é porque, galera, eu só escuto do lado esquerdo. Eu não escuto do lado direito. É, mano. Eu não escuto nada. Se eu botar o fone de ouvido do outro lado, eu não escuto nada do lado. E eu preciso que o som dos dois lados saia de um lado só. É por isso que o meu fone é esse fone aqui. Que é um lado só. Porque os dois sons saem de um lado só. Então, quando o cara anda, eu não sei da onde tá vindo o som. E o fato de eu jogar o Free Fire e o PUBG Mobile é muito bom pra indicar da onde tá vindo o tiro. Isso me ajuda demais. Mas vocês não tem noção de quanto que isso me ajuda. De quanto que isso me ajuda mesmo na partida, no desenvolvimento. Porque é muito complicado eu jogar jogos tipo outros Battle Royales que você não sabe da onde o tiro tá vindo. Os que mais me ajudam, que mais eu sinto facilidade é o Apex também. Porque quando eu tô no tiro, ele mostra a seta da onde tá vindo o tiro, né? Então, já ajuda. Mano, se eu tomo um tiro... Olha o... Cadê o capacete do cara? Dissolvemos o capacete do maluco, mano. O capão do cara sumiu. Foi dissolvido. Você vê como que é a potência da 12. Mano, eu ia ficar muito bolado se eu tomasse um tiro na cabeça. Ficou quase a partida toda. Só 15 pessoas vivas. Se eu tomasse um tiro na cabeça, eu ia ficar muito pistola, mano. Mas vamos que vamos. Me deu mole, vamos que vamos. E aí, já vou mostrar um pouco mais da precisão das armas também. Porque vai ter umas situações que eu vou pegar os caras de longe. Eu sempre uso duas armas. Uma pra perto e uma pra longe. Vê que eu entro na casa, eu boto a 12. Eu boto a 12 pra se vir alguém, eu já pego o cara na 12. Agora, assim, quando eu tô correndo, aí eu boto a Scar. Agora, entrei na casa, eu já puxo a 12, mano. Ali eu até esqueci de puxar a 12. Mas quando eu entro dentro de uma casa, eu puxo a 12, cara. Porque, cara, de perto tem que ser a 12. No PUBG Mobile tem que ser a 12 por causa do dano absurdo que ela dá de perto nos caras. A zona tá bem ali, esteja vendo que eu tô bem no limite ali da safes ali. Então vamos que vamos. Vamos dar aquela corrida monstra. Tá aquele tirinho de longe do Manolo. Aí, levamos e vamos que vamos. Dá aquela corrida monstra. Chegando no finalzinho da partida, só tem 3 jovens vivos. Eu e mais dois. Nessa hora que as coisas começam a ficar interessantes. Começam a ficar tensas. O coração começa a bater mais forte. Daí temos cação dos caras, né? Porque a safe... E uma coisa que eu acho engraçada no PUBG Mobile também, que conforme a safe vai fechando, vai ficando muita gente viva num safe pequenininha, cara. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes a safe desse tamanho tem 5 lewds. Consegui me pegar. A malandrinha me abaixou. Eu não tinha a visão dele. Eu tive que subir no altinho. pra ver o carinha aí, ó. Consegui mover ele. Dei uma peixinha no scope mesmo. Vai que vai. Lembrando que eu tô jogando no celular, tá, galera? Eu não tô jogando no maluco no teclado. Levamos. E agora só falta um jovem, mano. Eu fico tendo a certeza que o cara tá me vendo, mas ele tá querendo me pegar em momento oportuno. Então o que eu faço? Uma armadilha pra ele. Eu fico andando de propósito. Desprotegido. Porque eu tô com o escudo 2 ali. K2, eu tô com um corei de 3. Então eu aguento muito. Eu tanco muito, na verdade. Eu aguento muito o tiro. Então dá pra gente... Aguentar bastante. E indo pra lá, indo pra cá. Fazendo aquela armadilha. Ó o malandrinho ali me atirando. Andando de lado igual seria. Jovem, tu não vai escapar. Não cheguei até aqui de bobeira. Ainda bom, eu tô deitou e virou cabeça pra mim. É nozes, mano. Galera, e esse aí foi o vídeo de solo vs squad. A primeira vez que eu fiz solo vs squad. Vocês curtiram? Eu vou ver se eu consigo fazer um levando mais gente. Que esse eu levei poucas pessoas. Se você curtiu, não se esquece de clicar no gostei. E se inscrever no canal. Live do Caixa tá sendo agora. Segunda, quarta e sexta no YouTube. E na StreamCraft. E galera, como eu sempre digo aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse. Clica em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter sido. Valeu, falou e até a próxima.